Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sentindo angustia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante e exalte o Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sentindo angustia e dor Neste seu complexo interior Neste seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos inexprimíveis 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 Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante e exalte o Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor Os perigos santos se morrem em você Você tem valor Os perigos santos se morrem em você Você tem valor Você tem valor